Ontem a Maria do Rosário, ela recebeu, estou buscando aqui na rede, ela recebeu um vídeo emocionante, emocionante do Mujica. E a gente vai acompanhar isso aqui agora, porque realmente é algo tocante. Tocante porque este é um... dispensa comentários, na verdade, né? Aqui a Maria do Rosário está no... acredito eu que ela esteja no mirante do Morro Santa Tereza, em Porto Alegre. Ele está um pouco embaçado atrás, mas me parece ser o mirante do Morro Santa Tereza, que é de onde a gente tem toda uma visão da Orla e do Estádio Beira-Rio, também é uma vista lindíssima para ver o pôr do sol e tudo mais. Vamos ver aqui. Minhas queridas compatriotas brasileiras, particularmente os de Porto Alegre, sei que têm um evento eleitoral, não importa. Te desejo o maior apoio possível a Maria do Rosário, uma candidata popular que tenta representar uma parte do povo trabalhador de Porto Alegre. Te quero dar um abraço à distância. Um abraço de um país norte e do sul, que não pode esquecer nunca de o que significa Brasil e do que significa, por suposto, Porto Alegre, até sempre. Até sempre. Bonito, né, Talita? Muito bonito, Viara. Emocionante mesmo. O que é realmente lamentável é saber que uma pessoa tão preparada como Maria do Rosário, com a trajetória política que ela tem, com a competência que ela tem, e segue com os números de projeção de votos que a gente tem acompanhado através das pesquisas. Então, aguardaremos no próximo domingo, mas eu tenho acompanhado, inclusive, as suas manifestações, digamos, pessimistas em relação a isso, né, Viaro? É que ela teria necessariamente, Talita, necessariamente, que reverter ou um percentual, além da questão da Juliana Brizola, ela teria que reverter necessariamente uma parte dos votos do próprio Sebastião Leite ou conseguir buscar muitos dos indecisos e das abstenções. E a gente sabe que, historicamente, pelo menos em Porto Alegre, aqueles que não votam no primeiro turno, não votam no segundo turno. Não, 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 não. Tchau.